Final do ano Final do ano Eu quero comemorar Vou olhar pra cara dele Mas será que eu vou tacar Toma na sua cara Toma na sua cara Tem coisa de bucetada Toma na sua cara Toma na sua cara Tem coisa de bucetada Toma na sua cara Toma na sua cara Tem coisa de bucetada Daquele reto, mano Alô, Charles, ele tem a graça Tamo junto, é nóis Estourou Daquele reto Final do ano Tá aí Nós vai comemorar Final do ano Tá aí Nós vai comemorar Vou olhar pra cara dela E a xareca Ela vai tacar Vou olhar pra cara dela E a xareca Final do ano Tá aí Nós vai comemorar Final do ano Estourou de novo Final do ano Tá aí Eu quero comemorar Final do ano Tá aí Eu quero comemorar Vou olhar pra cara dele Mas será que eu vou tacar Vou olhar pra cara dele Mas será que eu vou tacar Toma na sua cara Toma na sua cara Toma na sua cara Tem coisa de bucetada Toma na sua cara Toma na sua cara Toma na sua cara Tem coisa de bucetada Toma na sua cara Toma na sua cara Toma na sua cara Tem coisa de bucetada Daquele jeito, papai Papai Paredão Falou Paredão, falo, tamo junto é nóis E o santo de casa, o que sempre Estourou